Muito obrigado pelo sub de presente, senhor Marcelo, brigadão viu Marcelão, obrigado pelo sub de presente viu E vocês do chat, atirem os sinalizadores para explanarmos que hoje é guerra A equipe da Deutonation está no top 6 do ranking aqui do campeonato viu E o Lato devolvendo, cara mas tomando já duas kills hein velho E o Felpera vai pra cima, o Felps ontem, ontem o Felps estava um pouco mais apagado né Né, hoje vejamos, hoje é outro dia né, um dia mais nobre, um dia mais lindo Felpera por ali Na marcação longa distância, o Silas encurtando a distância, o Felps recarrega, tem aquela garazinha que machuca Errou, não acertou ninguém, 4 contra 3, o pessoal da Deutonation já rotacionou todo mundo E o time da God of the Sent me parece que vai em direção a A, certo? 3x2, Lato e Felps, a dupla do amor Marcelão, você trocou o nick da Twitch? É mesmo Marcelão, por que cara? Obrigado Marcelão pelo carinho então, tá, tamo junto, manda um salve aí, pra família viu Por favor, e temos o Felps, mais uma boa aqui do Felpera hein Wingman, o braço direito, 2 contra 2 aqui, o Felps falou vem, 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 vem Vem pra B, vem pra B, B é minha, B é minha, vem aquela bang, o Felps faz a bang no alto Bang, e só vai, foi, foi, não foi, Felps, garante mais uma hein Felps, só mais uma, só Felps Só, 1x1, 1x1, Felps contra Suter Felps, confio, você Felps Perfeito, perfeito Olha lá, olha lá, 2x0, e o Silas vai querer avançar, e consegue, foi pra cima lá, tu Trocado, beleza, não pode deixar o cara jogar solto, e acertou ali o Dumal levemente Dumal com 11 de vida, o Taquinho talvez tente aqui abrir o Bombsite da B Taco Não, tudo sob controle, tudo sob controle Não, o Taco foi humilde, né, deixou ali o oponente, né, deu uma chance pro oponente, né, obviamente se percebeu que Não, tranquilo, 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 2x0, Ghost de AK e o Swan com mais scout contra o Dumal, essa scout virou Alpe O Bartim tá bem avançado no time, boa bala contra São Codo e Damião nos cara, velho Fica tranquilo, 3x0, e de novo a detonate, não em eco Assim, agora foi um hall de pistolete, né Vejamos aí se os caras são bons com as pistolas nas mãos, né Cara, esse ponto aqui é pra vir um 4x0, hein E vou te dizer, viu gente, 4x0 do lado TR da Vertigo Cara, começa uma good, não É, sobre, cadê o Delta? Onde o Delta tá? Se encontrar um, inclusive, tá Jogarizão, que negócio é esse se encontrar um? Não é porque são jogadores, cara, para de ser mente poluída E o Felps finalizando Vapo, vapo, mas dá pra ficar melhor Né, Srita Stefani, nós estamos lá E o Lato, mais uma vez enlatando E contribuindo com a first kill Swan Avançou Nossa, ele viu quem ali, velho Nem sei como ele viu o cara, velho E o Felps serviu na cabeça Por enquanto o Taquinho, né, gente Nem precisou matar, né O Taquinho só tá dando calma Né, gente, faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Faz aqui, faz isso aqui, faz isso ali Vem pra cá, né O Taquinho tá ali, ó, conduzindo Ele tá fazendo a volância Né, do time da GotSense Por que você tá passando o pano? Não, não, não Não passa o pano Tô analisando Tô analisando, cara Tô analisando Por que você responde a própria pergunta que você faz? Por que eu sou fragmentado, né, cara Eu sou um pouco fragmentado Então peço perdão, tá 5x1 E a C4 tá no chão Eu acho que dá pra chegar no 6x1 Já falaram que você parece o XRN bombado Cara, me falaram que eu pareço tanta coisa já, cara Tanta coisa Me falaram que eu pareço o Titutec Né, foi um, essa aí O cara que falou Eu percebi que tem uma percepção boa, né Titutec É igualzinho, idêntico, né Realmente, você olhar na rua Tá chegando até mensagem pra mim aqui Pra arrumar computador, né Pra, né Melhorar o setup dos caras É idêntico É idêntico É idêntico Realmente, olha O cara que falou isso, né Não Tá bem, né O cara tá bem Usando, né Entropecentes aí, usando todo dia E o Shooter Aproveitando o gapinho da Snoke Aproveitando muito bem E punindo o Felpera E Delta Taco Calma, Taco Calma Valoriza 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 Já estamos no 7x1 Cara, a gente jogou muito a Vertigo por aqui, viu 7x1, gente E o Delta tá ali, ó Só querendo fazer alguma bagunça No estilo portreiro do Enem Gravadinho, esperando o Delta Passou a porta de anime O Taquinho foi punido novamente Nosso entre taco Sempre sacrificando pela equipe E o Bartinho chegando junto Pra capotar um Corsa Levou o primeiro Leva o segundo de brinde E o terceiro Eu já tô profetizando Super Molotov feita Não vai plantar C4 agora O Felps só vai Ele só vai O Felps O Felps tá nem aí Ele só vai Foi no meio da Smoke Foda-se, né Ah, só vamos Só vamos Só vamos aí 9x1 A marmita está no chão E teremos Outro retake O Felps é muito louco Ele é louco Ele é louco Ah, só vamos, né, gente Vambora, vambora, vambora Sexta-feira, né 9x1 Godzint Hum, sei vocês a Molotov ali Que o Bartinho Como é que ele vai, hein Vem a bang do Bartinho Pra atrapalhar o máximo Obviamente Os caras tem defuso E o Dumal Segurando como pode Vem a bang no alto Pra trabalhar Pra atrasar Bartinho no meio da Smoke Dumal Indomável Peroz E o Lato Tá sacramental 10x1 E o Skyzão Trouxe uma informação Pra gente O CSR Já está no terceiro camelo Atravessando o deserto Não está lá O Papa Aqui está perguntando Sobre o Cezinha Cara, quando eu conheci o Cezinha Ele parecia um fiapo O Cezinha Estava parecendo a gaita Parecia um chassi de grilo O homem Agora O resultado está dando Agora O homem Virou o Tony Stark O cara O homem está lá O cara está lá Quase o Alf Poli Fala a verdade Né Né Resultado está dando Resultado está dando É dieta 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 Caralho Você não sabe brincar É dieta Dorme bem Vocês dormem bem? Vocês fazem dieta? Não faz Por isso que não fica grande Por isso que não fica grande Beleza Cano curto em campo Meu amigo Como se o CSR O Lato Fala do Lato Fala do Lato Fala dele 3x2 Rapaziada Não é possível Que essa Cano curta Vai matar alguém Não podia né O do mal nem está com ela Está assim Está como o segundo plano Né 3x2 Gente O Bartim vai pegar no timing Vamos Bartim Vamos Bartim O cara não está olhando Só subir vai Esse não é mais seu Que isso A Cano curta Deu dano Deu dano Deu dano Deu dano Atrapalhou Deu aquele susto Por ali 2x1 Silas Calma gente Vai um Estou conversando com o Mobral Né Icaro Pô Icaro Desculpa você estar aqui No meio do Mobral No meio do supletivo Uma hora dessa Tá bom Icaro Seja muito bem vindo E se você quiser Chegar junto No grupo do Whatsapp Mande o seu contato Para algum moderador O Luke O Ernesto E o pessoal todo Que eles te colocam No grupo do Whatsapp Do Silvio Tá bom Enquanto nós Estávamos conversando Sobre As asas de cera Que foram queimadas Pelo pão O Dudu Tá sozinho Viu gente Isolado Ilhado E sem vida E sem defuse E agora gente Foi o Kratos Gente que fez isso Então contaram errado A história né Poxa velho Puxa vida Eu acho que realmente Foi o Kratos Contaram errado Para a gente Contaram errado Contaram errado É verdade Concordo Isso aí é irrefutável Pegaram a C4 O Cleitinho Motoboy Pegou os caras lá Foi o Cleitinho Bem que o próximo God of War Podia ter para PC Para a gente fazer em live Imagina que da hora Você imagina só Ganhamos 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 Nem é possível